Fala, sócio! Tudo bem? Vamos retomar a nossa série de vídeos sobre investimentos e sobre os cuidados que você tem que ter ao investir. Tive andado uma parada relacionada à produção de conteúdo por conta do nascimento do meu filho, mas agora a gente consegue retomar e consegue tentar trazer aqui um conteúdo bacana para vocês e principalmente conteúdo que agrega valor e te traga mais segurança na hora de investir. Vamos dar uma olhadinha como é que está? Os investimentos e os últimos aportes que eu fiz e a gente vai falando aí no decorrer do vídeo como é que foi esses últimos meses na carteira que a gente está tentando construir, tá certo? Eu espero que a construção dessa carteira possa te inspirar a investir e a saber que é fácil, simples investir, mas que requer um cuidado e uma atenção. Então é muito fácil a gente falar aqui que a carteira está rendendo 10% ou está pagando o dividendo ou uma ação X ou Y ou Z está te pagando um rendimento de X, mas a gente não deve esquecer que você está colocando o teu valor principal investido e você tem que ter cuidado também com o valor principal, que é muito fácil você, em alguma situação, você pega em situações que tem alguma ação que esteja pagando um rendimento muito alto, você pode ser levado a achar que aquilo ali é um bom investimento por conta do valor que ele está te pagando ali de rendimento mensal, né? Ou semestral. E você acabar aportando o teu capital e acabar colocando em risco o valor principal que você está investindo. Então é importante que você tenha a ciência disso, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela como é que estão os investimentos, né? e como é que foi esses últimos meses. Ó, se a gente olhar aqui, eu tenho hoje na conta aproximadamente 14 mil reais, 14 mil reais e 600, tá? A gente tem desses 14, 600, 9 mil e 500 reais investidos, certo? Temos aí um saldo na conta de 5.138 reais para investir, tá? Provavelmente esse mês eu vou ter mais algum dinheiro que a gente possa poder aportar. Eu vou estar fazendo um estudozinho para ver onde é que a gente vai aportar esse dinheiro. Estou com... Eu preciso, né? Voltar a investir fora do país. Então a gente vai provavelmente direcionar parte desse capital para investir fora do país e parte a gente vai alocar aqui no Brasil, tá? Provavelmente esse mês eu vou ter que fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre algumas empresas, algumas ações para entender quais são as oportunidades que a gente pode ter aqui para o longo prazo, tá certo? Vamos dar uma olhadinha como é que foi o recebimento de dividendos nos últimos meses, né? Se a gente entrar aqui no Status Invest, que é por onde eu acompanho a carteira aqui, a gente vai ver aqui que nos últimos meses, se a gente estiver falando de rentabilidade, a carteira está rendendo menos 7,8%, tá? E isso é muito normal, tá? Se a gente for olhar aí nos últimos meses, o mercado caiu, né? Tanto por conta da parte política, né? Como a questão do risco, né? Então o risco do Brasil aumentou muito, tá? A gente está tendo uma instabilidade fiscal muito grande nesses últimos meses. Tem a situação da guerra da Ucrânia com a Rússia, que ainda está causando instabilidade nos mercados. Tem várias situações. Então agora, nas últimas semanas, tem até um banco, né? Nos Estados Unidos, um banco bem conhecido, que acabou tendo provavelmente uma crise de crédito e está tendo uma situação de talvez até de fechamento. Então isso vem causando instabilidade e acaba que, com a subida da taxa de juros, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos também, acaba que boa parte das pessoas estão saindo da renda variável e indo para a compra de títulos públicos, né? Por conta dessa subida de taxa de juros. Então acaba que o mercado acaba caindo como um todo. O lado positivo é que, como a gente está pensando aqui no longo prazo, acaba que algumas ações, boas ações, acabam ficando mais baratas. Então acaba que a gente vai conseguir comprar boas ações a preços melhores. E aí quando a tendência é que essas taxas de juros, elas voltem para o patamar anterior de estabilidade, acaba que a gente vai estar melhor posicionado na renda variável porque a gente comprou quando elas estavam mais baratas, né? Então a ideia é que a gente precise agora separar quais são essas melhores empresas para poder tentar investir, porque não adianta você comprar agora uma empresa ruim, barata. Você tem que comprar uma empresa boa, barata, né? Então, mas é importante que faça essa separação, tá? Vendo aqui a parte de dividendos, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente teve aqui um recebimento bacana de dividendos, né? Então se a gente for voltar aqui um pouco, a gente está em outubro, quando a gente começou a carteira, a gente recebeu R$14,00. Na verdade, a gente começou em setembro, né? Mas o primeiro recebimento foi em outubro. Em novembro, R$43,00. Em dezembro, a gente teve um recebimento muito bom de R$78,00. Permaneceu praticamente o mesmo lá em janeiro e tivemos uma queda em fevereiro. E isso aqui é normal, tá? Então em fevereiro a gente teve R$52,00. Por que a gente tem uma diferença, né? Até um pouquinho grande relacionada a recebimento de dividendos? Porque a gente tem uma carteira que está composta entre fundos imobiliários que pagam todos os meses e tem um restante em ações. Então tem algumas empresas que elas só vão te pagar a cada três meses. Tem empresas que praticamente pagam mensal, como o Banco do Brasil, que tem uma recorrência muito grande. Tem empresas que vão pagar semestral e empresas que vão pagar anual. Então é interessante que você saiba que cada uma dessas empresas, quando a gente estiver avaliando aqui, principalmente as empresas, tem que avaliar de forma anual. Já os fundos imobiliários, eles têm uma tendência de pagar todos os meses, que o formato deles é diferente, é como se fosse aluguéis. Então acabam te pagando com uma recorrência bem maior. Então esse recebimento um pouco abaixo aqui em fevereiro é por conta de algumas empresas não terem pago em fevereiro. Então fica bem tranquilo quanto a isso. Já em março, agora em março, a gente teve um recebimento de R$82,00. Então os recebimentos, eles continuam acontecendo normalmente, independente de eu estar fazendo novos aportes ou não. Mas conforme eu vou fazendo novos aportes, a tendência é que esse valor em recebimento de dividendos vá aumentando. Eu não fiz nenhuma venda, então a gente continua bem tranquilo quanto a isso. Não fiz nenhuma venda até agora. Eu vou voltar e vou dar uma estudada boa sobre algumas empresas que a gente tem aqui no canal. Vou dar uma olhadinha com calma. Mas aqui tem alguns recebimentos que a gente foi fazendo. Está bem tranquilo. E é isso. Eu quero retomar o canal e voltar bastante, voltado com o assunto também dos riscos. Muito sobre risco e retorno. Eu vejo muito na internet o pessoal falando sobre retorno. Até uma forma de atrair uma grande quantidade de pessoas para assistir os vídeos, seria falar somente sobre os retornos. Porque o que todo mundo quer ver hoje em dia é Quanto eu vou ganhar? Quanto eu posso ganhar? Eu posso ficar rico? Qual é o melhor tipo de investimento que eu posso fazer para ficar rico rápido? E muitas vezes você acaba sendo enganado e levado para essa situação de buscar somente o retorno. Sem entender que existe um risco atrelado. Então no mercado, seja em qualquer outro tipo de investimento que você vai fazer, tanto na Bolsa de Valores como fora da Bolsa de Valores, existe um risco e existe um retorno atrelado àquele risco. E é importante que você conheça os dois para que você consiga tomar a melhor decisão para o seu dinheiro. Então nunca faça um investimento sem considerar o risco e o retorno. Isso é importantíssimo. Então só em linhas gerais, até para você poder entender. Quanto maior o retorno, maior o risco. Não existe investimento sem essas duas situações. Então se você saber pesar isso e saber conciliar isso com o momento de vida que você está é importantíssimo. Por exemplo, se você está aí com os seus 60, 70 anos, será que você está disposto a pegar todo o capital que você acumulou durante toda a sua vida com muito trabalho e aplicar em um investimento que vai te trazer um maior risco, será que seria uma boa alternativa? Ou uma outra situação? Digamos que você tenha aí 18 anos, esteja começando agora a sua carreira de trabalho e tal. E aí você tem aí mil reais, que teoricamente é um valor pequeno para o momento que você está. Então será que vale a pena você aprender e entrar no mundo de investimentos, aprender e até de repente pegar um investimento e diversificar, claro, mas pegar produtos de investimento que sejam um pouco mais arriscados, que vai te trazer um retorno um pouco maior, será que esses mil reais vão te trazer um prejuízo tão grande assim se você porventura vier a perdê-los? Eu acho que vale a pena arriscar até um pouco mais para poder aprender e ter um pouco mais de risco por conta até do momento que você está. Então é importante que você pese esse tipo de situação para que você não fique frustrado e até para você poder alinhar as expectativas, está certo? Então é isso por hoje, esse vídeo, tá? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. A gente vai trazer um conteúdo aqui bastante bacana sobre isso. Se você quiser acompanhar esse tipo de conteúdo e quiser realmente entender a parte de investimento na visão de um outro investidor que também tem aprendido bastante sobre isso, aproveita e se inscreve no canal que a gente vai tentar trazer um conteúdo aqui que seja relevante e que possa te ajudar a investir e a mudar a sua vida financeira, tá? Meu nome é Leonardo e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!